Opa! Não notei vocês aí de novo. É que eu estava jogando no meu Nintendo Switch, um jogo que saiu uns poucos dias atrás, e que eu não consigo desgrudar desde que eu comecei a jogar ele. É Super Mario Odyssey, o novo jogo da Nintendo com o ex-encarnador que todo mundo conhece e que ficou extremamente famoso esse ano de novo porque voltou ao hype por trazer um novo Mario 3D. E esse novo Mario 3D prometeu acabar com aquela linearidade que os jogos do Mario vinham tendo nos últimos anos, principalmente depois da adição do New Super Mario Bros. Wii, que foi provavelmente um dos Marios mais vendidos de todos os tempos. Mas falando de Super Mario Odyssey e de todo esse hype que se criou em cima dele, a gente às vezes pergunta se o jogo é tudo isso mesmo e é isso que a gente vai tratar nessa nossa review. Eu vou tentar fugir um pouco daquilo que todo mundo já falou e trazer alguns pontos que muita gente tem levantado, que talvez a gente não tenha parado pra pensar tanto e dizer se Mario é tudo isso mesmo que a gente está esperando. Antes da gente começar, não se esquece de deixar um like nesse vídeo pra que mais pessoas possam ver ele. Deixa seu comentário aqui sobre o que você acha ou o que você está esperando de Super Mario Odyssey. E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações pra que você receba vídeos como esse toda semana. Vamos começar! Pra variar, Mario tem a mesma história que a gente já conhece desde sempre, que é a princesa foi sequestrada, o Mario precisa salvar ela. Essa é a premissa desde o jogo de 1985 e tirando uma ou outra de mudanças que eles têm, ou nas séries de RPG que as coisas mudam completamente, essa tem sido a premissa básica sempre dos Marios, que reflete na verdade um pensamento da Nintendo. Quando alguém reclama, ah, mas o Mario não tem muita história, ah, mas o Mario... É que o Mario nunca foi uma proposta de se ter uma história, uma narrativa. A Nintendo sempre buscou, e eu cheguei no Miyamoto mesmo, já disse isso várias vezes, sempre buscou trazer algo que fosse diferente, uma linguagem que fosse diferente. E como eu falei na minha review de Zelda, eles tentaram trazer uma linguagem diferente, que não seja do cinema e dos livros, para os jogos. E qual é essa linguagem? É o jogador interagir. A jogabilidade sempre é o foco dos jogos da Nintendo, e sempre tem sido o foco do trabalho deles em todas as produções. Nada parte de uma história, tudo parte de um estilo de jogo diferente. E esse não é diferente, ele parte desse princípio, aquela mesma história de sempre, com algumas mudanças, principalmente no que diz respeito ao começo do jogo, por exemplo, que começa numa cena de luta entre o Mario e o Bowser, e a partir daí, então, ele tenta se recuperar, faz uma amizade com o Chapéu, que acaba sendo a grande mudança na jogabilidade do jogo, a grande diferença que esse jogo traz para os outros jogos da série, que te permite não só atacar os inimigos, como também utilizar como uma forma de pular mais longe, de avançar em outros lugares, e ao mesmo tempo de possuir esses inimigos, que acaba sendo a grande chave, o grande doce desse jogo, que é possuir esses inimigos e descobrir como eles podem afetar e ajudar o teu jogo de alguma forma. A partir disso, o Mario e o amigo dele, o Cap, eles descobrem uma nave deles, a Odyssey, e a partir daí, eles começam, então, a conhecer mais esses outros reinos, visitar esses outros reinos, enquanto o Bowser tenta fazer todos os pedaços do casamento dele e da Peach, que envolvem um vestido de noiva para ela, um bolo, num reino que é de comida. Uma das principais críticas que a maior parte das pessoas tem, então, é que nessas brigas pelos reinos, nessas lutas que você vai ter nesse desenvolvimento, a história acaba passando um pouco rápido. Mas é que Mario ou Odyssey tem um esquema um pouco diferente. Você não precisa avançar necessariamente correndo. Você não precisa só pegar os itens necessários que você quer e seguir adiante na sua viagem. Você pode muito bem tornar esse modo história tão longo quanto você precisar. Você pode explorar todos esses reinos, praticamente quase tudo neles vai estar liberado logo de começo, para que você procure novos itens, procure novas luas, que vão ser o combustível para a sua nave, e torne essa viagem ainda mais interessante, mais diversificada, com mais desafios para se fazer. Obviamente que quando você finaliza esse modo história, você abre muito mais, habilita muito mais coisas, e por mais que isso pareça ser um clichê de dizer, é aí que o jogo começa de verdade. Todo o modo história, que aliás tem uma virada magnífica, alguns plot twists que a gente não vai dizer aqui, mas que são simplesmente sensacionais, e uma batalha final com o Bowser, épica demais. Eu poderia dizer até que ela é um pouco mais épica que a batalha final do Ganon, com o Link em Breath of the Wild, por exemplo. Mas tudo isso, todo esse modo história, ele só te serve como um prólogo. Porque todo o foco de Mario Odyssey é justamente a Odisseia. É desbravar esses reinos, e é coletar essas luas, e completar esses desafios, para que você chegue até o total de 999 luas, e desbloqueie o final verdadeiro. Antes disso, você ainda vai ter que desbloquear mais 500 luas, para que você possa atingir outro final verdadeiro, que eu não vou também spoilear aqui, mas que relembra algumas coisas, como a Champions Road, por exemplo, do Super Mario 3D World. Algo que vai realmente colocar os seus cabelos de pé de tanta dificuldade. Falando em dificuldade, esse tem sido também uma das grandes críticas ao jogo. Ele não é tão desafiante, ele não é tão complicado, ele não exige demais do jogador. Mas é que Mario nunca foi um jogo para ser excruciantemente desafiante. Ele sempre foi um jogo preparado para ser acessível para todo mundo que for jogar. De uma criança até um senhor de idade, a uma pessoa, a um adolescente, a um jovem, a uma pessoa que nunca jogou um videogame antes, o Mario sempre vai te dar a oportunidade de finalizar o jogo de uma forma que não vai te trazer muita frustração. Isso não quer dizer que alguns desafios não exijam muita habilidade. Alguns deles você praticamente vai arrancar os cabelos tentando fazer, e você talvez não vai conseguir fazer alguns deles. Porque eles são muito difíceis e a escala de dificuldade em alguns momentos sobe bastante. Mas isso, conforme você vai aprendendo e depois de passar por esse prólogo que é a história, você já domina um pouco melhor as ferramentas do Mario e aprende a usar elas de uma forma a te beneficiar no teu jogo. Claro que tem outras coisas que também transformam esse jogo em uma experiência extremamente satisfatória, como os levels em 2D que ele te permite, as corridas, os easter eggs que ele contém, e a trilha sonora que é absolutamente maravilhosa, como dificilmente você viu em um jogo do Mario. Todos eles têm trilhas maravilhosas, mas esse em especial tem uma trilha soberba. Esse é provavelmente um dos melhores jogos 3D de Mario de todos os tempos, sem dúvida o que tem mais conteúdo de todos eles até agora, e aquele que oferece uma forma de diversão ainda mais diversificada. Então qual é o problema de Super Mario Odyssey? Todos esses pontos que eu falei, que as pessoas têm comentado, como modo história, como desafio, e até mesmo como a excessiva facilidade de encontrar algumas das luas, acabam sendo alguns pontos que acabam destruindo um pouco a experiência, minimamente. Outro ponto também que se diferencia muito esse Mario dos jogos atuais, que a gente costuma jogar em todos os outros consoles que existem, é a quantidade de conteúdo gratuito que ele te oferece, com o pagamento dos únicos 60 dólares que você vai pagar para ter ele. Cada mundo tem a sua própria moeda corrente, e que com ela você pode comprar roupas, adesivos e utensílios para a sua nave, sem gastar um tostão a mais daquilo que você pagou no jogo. Tem inúmeras... Tem inúmeros figurinos de épocas diferentes do Mario, homenagens, easter eggs, de outros personagens que não estão presentes nesse jogo. E tudo isso faz com que você tenha mais e mais vontade de continuar jogando, para continuar colecionando, para poder pegar mais e mais e mais itens e mais coisas, e desbloquear mais roupas. Coisas que a gente está vendo ser banalizadas, por exemplo, em jogos com microtransações cheios de loot box, que acabam te oferecendo somente aqueles prazeres cosméticos, mas obviamente você tem que pagar para isso. E nesse aqui não. Tudo é de graça em Mario. Você pode desbloquear com Amiibus, fica mais fácil, ou você pode comprar eles juntando o dinheiro que você vai ter durante todo o jogo. É uma experiência completa para quem é fã de colecionar, fã de buscar coisas diferentes, de buscar itens diferentes no jogo. Faz dele o plataforma 3D mais completo já feito na história dos videogames. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade no começo do jogo de conseguir me afeiçoar a ele de uma forma como, por exemplo, Zelda me captou nos primeiros 10 minutos, mas conforme você vai avançando e vai entendendo melhor as funcionalidades do jogo, ele acaba se tornando uma experiência apaixonante. Super Mario Odyssey é, sem dúvida, um dos melhores jogos desse ano. Pau a pau com Zelda. Eu não consigo escolher um preferido. É muito difícil para mim escolher entre esses dois. Portanto, se você está pensando em comprar o seu console e pegar ou não esse jogo, não tenha dúvidas. É uma escolha certa que vai te divertir por muitas e muitas horas. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou, o que você está esperando desse jogo. Não esquece de deixar um like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver ele. Se inscreve no canal e ativa as notificações para que você possa conferir mais vídeos como esse toda semana. Nós temos um grupo no Facebook, que é o canal SideQuest, você encontra o link aqui na descrição. Nós temos produtos da Amazon, inclusive Super Mario Odyssey, que você pode comprar através do link da Amazon e ajudar o canal a fazer mais vídeos como esse. E, obviamente, nós temos o nosso Apoia-se. O link também está aqui na descrição e você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês para trazer vídeos como esse toda semana. Até mais!